Salvei! Artista independente, tô aqui novamente, eu sou o Dreycon. Segue aqui no Drake's Music e ó, hoje vai sair um mashup muito especial, Mashup Geek 6, beleza? Ó, vou deixar aqui só pra vocês verem, né, que louco. Aí a Thumb junto com LKZ, ok? Então acompanha lá no canal Dreycon Oficial, ok? Beleza? É isso, recado dado. Recadinho dado e vamos aqui para Marquinhos. Opa, isso aqui deve estar bom demais, hein? Marquinhos sempre lançando as bravas pra nós. Play. Já começa o cantando. Chamando no grave, com bastante ar, né, É o Marquinhos que é conhecido aí por cantar agressivo, né? Muito bonito a voz dele. Eu já ouvi tanto! Que lindo, mano! Caramba, flowzeira! Caramba, né? É uma pausa, né? Minha presença aqui não é desejada! E cravadaço, né? O flow ainda tem um beat. Olha na hora que entra, né, o refrão. Entra aí um brass, né, de orquestra. Entra também esses spiccats, né? Estacato aí. Eu sempre confundo os dois. Piccato e estacato. Mas preenche bem, ó. Dá aquele peso pro refrão. Caramba! Caramba, é refrão forte, né, cara? Tanto em letra, quanto as reforções vocais aí, dando toda a interpretação. Caramba, agressivão aqui, né? E você vê que tem ênfase na letra, né? Odeio você. Então ele traz essas agressividades aí, vocais, dependendo da letra, da interpretação, cara. A galera acha que, né, é só jogar drive aí, screamer em qualquer frase que vai dar certo. Legal o efeito, né, de rádio aí, trazendo uma leve saturação, né? Acho que é muito legal em certas partes assim, principalmente em camoaria, né? Você vai e coloca um efeito de rádio na voz. Caprichado. Uh! Tô brabo, hein? Ó a mudança. Tá lindo o seu jogo de violino. Muito legal. Inspiração. Não morre sufocado. Bastante ar na voz, né? E os dois anos eu saiba que vem. Na estrela da morte, sangue, terra, marém. Repelirão, batalha, desgraça um pingo de poder. Se questionaram o que o lado negro pode fazer. Descassados conseguiram enviar informação. Não faz nem alivinem seu arrepelião. Acredito que sinto o herói desfamiliano. Você que vieram resgate, trapezes a leão. Antigo mestre, tô muito mais forte. Vem a estrela da morte, só não tem que nós ficar de pé. Tudo bem legalzão. Desapé, eu te mato hoje. Caramba, mas contando a história muito bem na letra aqui também, velho. Muito, muito legal, cara. Chancidão. Ao lado da escuridão. Bastante ar, bastante compressão na voz. Essa mix tá batendo legal, velho. Caramba. Eu que sou o seu pai. Venha comigo, garoto e pare. Você viu bem em mim. Saiba que é muito tardia. Se não vai matar, palpatine, então nem tenta. Não vai sucumbir ao mal, talvez sua irmã venha. De baixo pra cima eu me vejo derrotado. Ele tinha chance de me matar, mas eu escolho outro lado. Diferente de mim, ele conseguiu manter as pessoas que ele é mais salvo. Nunca fui muito fã de Star Wars, tá ligado? Comenta aí embaixo se você gosta, porque é uma curiosidade minha. Bastante violino mesmo no arranjo. Refrãozão, bala. Nossa, que bala. E é o lado. Distorção na voz. Caramba, ficou bala. Então não deixem de clicar no mashup aí, beleza? Vai sair daqui a pouquinho. Falou, até a próxima. Fui.